Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês um bolo bem legal, uma decoração simples, rápida, fácil. Eu espero muito que vocês gostem. Eu tenho aqui um bolo de 15 cm de diâmetro por 10... não, uns 11 mais ou menos de altura. Tá um pouquinho mais alto. Massa branca, manteiga da Mari e recheio de doce de leite. Já fiz a minha pré-camada, agora eu vou depositar o meu chantilly. Vou começar com o chantilly azul. Esse aqui é o chantilly estabilizado com pó pra glacê real. Esse tom de azul é só azul, tá? Eu não coloquei... não é nenhum corante especial, é só azul mesmo. Não tem mistura. Fiz três camadinhas do azul e agora eu vou pro branco, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Não esquece também de passar no nosso canal secundário Cantinho da Mari. E também seguir lá o nosso Instagram, Mundo Doce da Mari. Se você quer adquirir uma máquina de cartão e ainda não sabe qual, aqui embaixo no box de informações tem um link pra você comprar a sua máquina com 50 reais de desconto. Você vai pagar menos de 70 reais e esse valor você paga uma vez só, tá? Não tem mensalidade. A gente começa alisando a parte de cima do nosso bolo. Depois a gente vem pra lateral. Vou utilizar aqui o raspador de chocolate, tá? Que é o... que eu gosto de usar. Quando a gente tá trabalhando com mais de uma cor, a gente tem que lembrar sempre de limpar a espátula antes de passar novamente. Uma alisadinha de leve aqui no meu bolo. Mas eu já percebi que aqui, ó, as quinas não subiram, então eu preciso preencher, tá? Senão depois não adianta que não vai aparecer aqui e aqui não. Então, vamos lá. Bolo lisinho e eu vou entrar com uma textura agora. A textura que eu vou usar vai ser com essa espátula pequenininha. E ela vai pegar apenas na base do bolo, tá bom? Encostou como se fosse alisar o bolo, abraçando. E gira. E aí Agora que eu já fiz as quinas Eu vou fazer o aspiral aqui na parte de cima Que é totalmente opcional Se você não quiser fazer não precisa É o que eu gosto bastante Já virou um vício mesmo Eu vou limpar agora aqui o rodapé Para a gente ir para o próximo passo Então pessoal Agora eu tenho aqui O bico 21 Bico 21 E eu vou fazer algumas pitangas Aqui na parte de cima Aquelas pitangas mais gordinhas Então Pressiona Para de apertar e puxa Venho aqui Pressiona Para de apertar e puxa Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal